A BACUBA A BACUBA é uma amostra disponível em 12 e 14 cm de comprimento com 20 e 28 gramas de peso total, respectivamente. É uma amostra com esferas interiores que permite lançar muito longe e que afunda até a cerca de um metro de profundidade e isto obviamente em função da espessura da linha que utilizamos ou da velocidade a que recuperamos a amostra.